Pouco a pouco, Três Lagos tem recebido novos lotes de vacina contra o coronavírus. A remessa está chegando de maneira fracionada e semanalmente. Por isso, toda segunda-feira, a Prefeitura divulga um novo cronograma. Mas ainda assim o assunto gera algumas dúvidas e sobre isso a Tati Simon conversou com a coordenadora do setor de imunização da nossa cidade. Vamos acompanhar. O dia de vacinação contra a Covid-19 começou em 28 de janeiro. De lá para cá, o município já recebeu 4 mil doses das fabricantes Coronavac e Oxford-AstraZeneca em quatro remessas. Apesar da quantidade, Três Lagos não se diferencia da maioria das cidades Brasil afora, onde ainda não conseguiram imunizar todas as pessoas que fazem parte da primeira fase. Inicialmente, o imunizante foi disponibilizado exclusivamente aos trabalhadores da saúde atuantes na linha de frente ao combate da pandemia. Depois, gradativamente, foi sendo liberado para os idosos. Nós recebemos uma solicitação do Estado em meados de janeiro para que fizéssemos o plano municipal de vacinação. E nos foi solicitado o levantamento do público-alvo dentro da faixa etária preconizada. Naquele momento, ainda no meados de janeiro, foi nos solicitada a quantidade de pessoas de 75 anos acima e os trabalhadores da saúde do município. Naquele momento, fizemos o levantamento e somente esses dois grupos contemplam, na verdade, 6 mil pessoas. Foi a quantidade de vacinas que nós solicitamos para o município de Três Lagos. Na primeira remessa que nós recebemos, nós recebemos um total de 2 mil doses que vieram divididas entre dose 1 e dose 2. Ou seja, conseguíamos atender, então, na verdade, mil pessoas. Então, diante desse contexto, o que o município vem fazendo? A gente espera chegar ao recebimento das doses do Estado, que a gente só fica sabendo a quantidade quando realmente a gente chega e quando a gente recebe. E aí, em cima do que nós recebemos, a gente faz o cronograma buscando atender. O que o Estado nos vem preconizando? Nas doses enviadas, 80% das doses destinadas para os idosos e 20% para os profissionais da saúde. Então, a gente vem fazendo um cronograma semanal, às segundas-feiras, para atender o público dentro dessa faixa etária e dessa quantidade de doses. Conforme a coordenadora do setor, na fase 1, apenas profissionais da saúde podem receber a vacina. No entanto, os idosos que integram a fase 2 do plano de imunização já estão recebendo o imunizante. No total, Três Lagoas soma mais de 14 mil idosos com mais de 60 anos de idade e 3.593 profissionais da área da saúde. Por enquanto, só quem tem mais de 85 anos pode ser vacinado. Só depois que toda essa população for vacinada, é que o cronograma seguirá para as fases 3 e 4. Na terceira fase, recebem a vacina quem possui alguma comorbidade. Os professores e trabalhadores do sistema prisional, assim como os penitenciários, estão na última fase. Pelo ritmo que está a vacinação em todo o país, a expectativa é que até o final deste ano, somente pessoas dos grupos prioritários consigam receber a vacina. Se a gente for mapear pelo momento, a quantidade de doses que nós estamos recebendo no momento, a gente acredita que seguramente, até o fim do ano, estamos vacinando sim grupo prioritário. Embora o Brasil tenha um levantamento aí, que para a gente conseguir imunizar o Brasil todo do grupo prioritário, vamos demorar em torno de três anos. Ao contrário de outras cidades, como até mesmo a capital, Campo Grande, em Três Lagoas, os idosos que têm idade apropriada para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 precisam vir até uma unidade de saúde ou solicitar que uma equipe vá até a sua casa. Por aqui, não foi instalado nenhum ponto de apoio para vacinação do lado de fora dos postos de saúde. O formato de drive-thru, que foi muito utilizado durante a campanha de vacinação da H1N1 no ano passado, por enquanto, não deve ser adotado pelas equipes de saúde aqui em Três Lagoas. Apesar disso, o idoso que foi levado à unidade de saúde de carro pode receber a vacina do lado de fora, dentro do veículo. Nós temos um controle rigoroso das pessoas a serem vacinadas, que ela tem que preencher um formulário com os dados pessoais, contendo o nome, o telefone, o cartão SUS e o CPF. Então, isso acaba que nos impossibilita de estar fazendo uma ação grande a nível de drive-thru. Então, as unidades estão fazendo drive-thru, mas já com a folha preenchida desse paciente, convoca, chama por agendamento e aí consegue atender dentro do carro, mediante apresentação de documento, para confirmar que aquela fichinha realmente é daquele paciente. Então, os agendamentos estão sendo feitos com espaçamento de tempo, de forma bastante tranquila, até porque a gente sabe que o idoso tem uma dificuldade de locomoção, às vezes é realmente o familiar que acaba tendo que levá-lo. Então, a gente tem conhecimento disso. Então, a gente não está fazendo nada atropelado, está realmente calmo, para que a gente consiga atender e com qualidade a nossa clientela. Então, o drive-thru está acontecendo nas unidades, mas de forma de agendamento. Os dados mais recentes apontam que 1.112 profissionais da saúde e 1.500 idosos com mais de 85 anos ainda precisam receber a primeira dose do imunizante.